Gente, eu assisti Corrente do Mal na Netflix e que filme horrível! Eu nem acreditei que eu tava vendo esse filme. Eu vi algumas indicações boas ali, dizendo que o filme era show, que ele tava revolucionando o terror, porque ele não tinha jumpscares, ele não tinha isso e aquilo. Tudo bem, ele não tem mesmo jumpscares, mas ele não tem nada. É um filme que simplesmente, assim, é o clichê do clichê do clichê, que tem ali o principal negócio, é o sexo, mas aí também eles nem fazem isso, porque se fizessem acabar a moral do filme, e o monstro ali, aquela coisa que tem no filme, não dá pra entender, porque não pode ser uma coisa sobrenatural, porque, sabe, ela morre. Não sei se ela morreu, fica meio em aberto, mas, meu Deus, é um filme, assim, que não dá medo, não dá nada. Não percam o seu tempo, que nem eu perdi, porque eu acreditei que era um filme bom, mas não tem nada de bom. É bem chato.